O CORAÇÃO Quando Ele fala, explica as Escrituras E parte o pão, e parte o pão Passo a passo andamos pela vida Percorrendo caminhos de Emmaus Tão humanos, mas cheios de esperança Pois quem ama conosco é Jesus Parte o nosso coração quando Ele fala Explica as Escrituras e parte o pão E parte o pão Sempre atento, Jesus é companheiro Chega perto, caminha a escutar Dá valor ao que vamos conversando Sem deixar da Escritura comentar Parte o nosso coração quando Ele fala Explica as Escrituras e parte o pão E parte o pão Ter ouvidos atentos é importante Pois o Mestre tem algo a nos dizer Nossos olhos abertos ao momento Podem logo Jesus reconhecer Parte o nosso coração quando Ele fala Explica as Escrituras e parte o pão E parte o pão Em seguida o pão ser partilhado Muda o rumo e começa a missão Tudo é novo em Jesus ressuscitado Vale a pena ter novo coração Vale a pena ter novo coração Parte o nosso coração quando Ele fala Explica as Escrituras e parte o pão E parte o pão Como Paulo andando no caminho É tocado por Cristo que falou Se transforma em discípulo obediente Missionário dos povos se tornou Parte o nosso coração quando Ele fala Explica as Escrituras e parte o pão E parte o pão Formamos todos no Senhor o corpo vivo E no batismo somos povo da aliança Mas é no dom e no amor de cada dia Que educamos nossa fé e esperança Hoje o Senhor se manifesta Compartilhando a palavra e o pão Na Sua vida nós acolhemos Sentindo a ver o nosso coração Na catequese percorremos o caminho Do seguimento dos discípulos de Cristo Vem junto dEle escutar a bola nova E da igreja pertencer ao seu abrisco Hoje o Senhor se manifesta Hoje o Senhor se manifesta Compartilhando a palavra e o pão A Sua vida nós acolhemos A sua vida nós acolhemos Sentindo a ver o nosso coração E Sua igreja é o Senhor E a sua igreja é o Senhor que nos convida A transmitir o bom perfume da verdade E reviver o ano bom da sua graça Que repercute na fé e a fraternidade Hoje o Senhor se manifesta Compartilhando a palavra e o pão A Sua vida nós acolhemos Sentindo a ver o nosso coração Comprometidos com o Cristo Nossa Páscoa Aprenderemos a cuidar das sementeiras E celebrar a alegria da colheita Será sinal de quanto a fé é verdadeira Hoje o Senhor se manifesta Compartilhando a palavra e o pão A Sua vida nós acolhemos Sentindo a ver o nosso coração Contai a todos que o reino está presente E pela fé faz em brilhar a caridade A Catequese é o rosto da igreja Que acredita nem vigor na santidade Hoje o Senhor se manifesta Compartilhando a palavra e o pão A Sua vida nós acolhemos Sentindo a ver o nosso coração O crescimento é motivo para a vida Em cada tempo da humana caminhada Reconhecendo o Senhor Divino Mestre A Sua luz invadirá a nossa estrada Hoje o Senhor se manifesta Hoje o Senhor se manifesta Compartilhando a palavra e o pão A Sua vida nós acolhemos Sentindo a ver o nosso coração O Soa vida nos conhecemos A Sua vida e o pão Temos grandes climas É muito simples A Sua vida nós acolhemos A Sua vida nós acolhemos A Sua vida é suicida